De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador. Rápido e ágil, elegante, porém devastador, sagaz, engenhoso e implacável, um piloto vê de forma diferente, paredes se tornam rotas de ataque, um piloto luta de forma diferente, mestre em despistar o inimigo, torna-te as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e Titã. Quando vinculado ao Titã, só pode ser parado por uma força esmagadora, ou similar à sua. A fronteira é o único lar que conheço. E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC, tomando nossos recursos à força, poluindo e destruindo nossos planetas e eliminando todos que tentam resistir. Apesar das recentes vitórias, como em Demeter, ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC. E agora, sirvo como um fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto. Mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. Se ele estava na realidade virtual, precisa descomprimir. Ele vai estar pronto. Pode confiar. Sim, senhor. Atenção, eles estão nos matando. Tentando pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa. Anderson. Seu filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer nele. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo desse simulador, Cooper. Me encontre no transporte. Levanta logo desse simulador. Vejaim. . 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 A gente é defesa, ascentos de orbitais, não tinha nada de descomprimento. Descompreção, 5 a 9. A gente é o ônibus da aeronave, eu repito, o ônibus da aeronave, vamos parar! Cápsula, estamos caindo, estamos caindo! Marquem ao MCS, que é desprezado. Estamos prestes a cair, vamos cair! Interferência sem comunicação. Cápsula, marque 8, unidades bestas ativadas. Ocupante, cruzeleiro da milícia, checkbook. Número de serviço, 2-0-1-3-1. Estabilizar, 250 miligramas de santo britânico. Aplicado. Atenção, efeitos colaterais temporários. Na usina, tortura, operação humana. A área de força é por aqui? Estamos em dois dois dois. Vai para além. Algumelano base em 22 específicos. Vai para além dos dois. Tem que desiluminadas! Não é aquilo que vai na. A EMISSIERIO Das é o no plico. Tem o gente que an lá faz outrosней os quMA... Tem que öde. Tem que é pra supports , nega, digamos serão, olá! Onde é que é que não é? Ali é velho! Companhia reta! Não venceu! Vamos levar o portador de Leroy, vamos abaixo! Está na escuta? Ninguém responde! Estamos por conta forte aqui! Quem é o esse? Que tu não me fez? Eu devia ir atirando! Os espectros não acabou tudo, é que eu mesmo estou me fazendo! Aqui é o Capitão Lastimosa. Determinei sua localização. A caminho. Cuper, você está péssimo. Aguenta aí. Talvez isso te derrube. Mas vai estar bem melhor quando acordava. Bassimosa. Titãs inimigos a caminho. Superpredadores. Entendido, BT. Mercenário. Fique abaixado, Cooper. BT... Temos dezoito horas. Dezoito horas até a arca estar selada em fronta para entrega. Agora andem. Ei, Rista! Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata. Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para vencer nos corpos. Vamos! Fique abaixado! 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 Bt, transfira a autorização para o novo piloto. Vínculo Bra... Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. Tome conta dele. Tome conta dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estão lançando garrafos! 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 Felicianos! Mas há muitas criaturas selvagens fora das nossas instalações! E não podemos controlar nenhuma delas! Entregue-se agora, Liga os direitos da segurança Procureiros de guerra Vestulação, agente Sakharan foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da IMC no planeta Taiman Vocês estão aqui conseguindo fazer parte de alguma coisa importante Vocês queriam fazer a diferença Tiveram coragem suficiente para se juntar a pessoas que deveriam nos proteger a liberdade da fronteira Como indivíduos Energia baixa, energia insuficiente Potência em dois terços Núcleo de dados reiniciado Sistema ocular ativado Ajustando o foco Você está bem, piloto? Acho que sim Espera, você acabou de me chamar de piloto? Sim, o falecido capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino Parabéns pela promoção Você pode me chamar de BT BT, entendi Meus sistemas estão reiniciando Mas uma terceira bateria aceleraria o processo Ficarei aqui Enquanto eu não puder andar Irei te auxiliar através do rádio no capacete Milicianos, escutem A IMC oferece salvo conduto para a penitenciária de Angel City a todos que se renderem O melhor que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo Estona Mural Shammoth Estão 3, estamos recebendo todos os dados cercados pela IMC Estão pretendendo que estão meses Posso voltar a Copa dosNoinos Muei, se você sabe alguma coisa sobre o Pub-a Inicor? Dizem que ele era da IMC É ele? 점 lenda do movimento Moda! PILOTO, MEUS SISTEMAS DE MAPEAMENTO REINICIARAM A emboscada contra a nona frota da milícia nos fez aterrissar muito longe do destino original Estamos situados em território hostil Cuidado, não podemos nadar aqui Acha que a gente sobrevive, BT Não temos outra escolha Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos Quanto tempo serviu com Lastimosa? Capitão Lastimosa vinculou-se comigo 973 dias Eu nunca tive um relacionamento que durasse tanto tempo Registrado Se resistirem à prisão, serão considerados criminosos E esse tal será a nossa única opção Procumento detectado, atenção com os planos E aí Procumento verdi Planos para O que é que você está aqui? Oh Está acertado, sigam minha mira! Alguém viu ele? Encontrei, está aqui! Piloto, seu tráfego possui uma camuflagem de emergência. Ela pode te ajudar a sair de situações perigosas. Alguém tem contato visual? O suporte não viu, aguardem! Padreão, preciso de reforço! Alguém está no esputa! Não pode ser granada, atenção! Alguém tem contato visual? Alguém não! Obrigado! Alguém tem contato visual? Alguém tem contato visual? Alguém tem contato visual? Alguém não são str runados! Onde está um acontecimento do cão? Não vamos nos esconder e deixá-los vir até nós. Nós vamos para cima deles. BT, de quem é essa forte? Essa é a comandante da Marauder Corps, uma divisão do grupo de reconhecimento especial da milícia, ou GRE. O nome dela é Sarah Briggs. BT, tem alguém vivo nessa nave? Não, os sensores não detectam vida no MCS James McAllen. Mas 90% das cápsulas de fuga foram agitadas. Ainda há esperança. Só vocês podem recuperar a esperança e a autoconfiança deles. Luzem com o irmão, para que todos nós tenhamos uma vida na bandeira de igre de qualquer opressão. Estamos todos juntos nesta. É nossa liberdade, e esse está em jogo. Lutamos com a comunidade, porque são os mais fortes de um. Tomem! Tomem! A ANC pode conseguir nos eliminar! Tomem! 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 Colocando a classe vanguarda perto dos estrófilos do McAllen. Piloto, nossa localização foi comprometida. Os drones são batedores da IMC. Reforços inimigos virão em nossa direção. Precisamos completar o vínculo neural imediatamente. Contar a última bateria. Energia e incapacidade total. Piloto, primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar. A favor embarcar quando puder. Beleza. Protocolo 1. Vincular ao piloto. Estabelecendo vínculo neural. Vínculo neurológico concluído. Fuzileiro Jack Cooper. Você está confirmado como piloto interino do BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a operação especial 217. Reunir-se com o Major Anderson do GRL. Detectando tropas inimigas se aproximando. Protocolo 3. Proteger o piloto. Reiniciando sistemas essenciais. Escudo vórtice online. O escudo vórtice segura as balas e mísseis disparados contra você. Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados. Peloto. A cápsula acolite está ativa. E se lançar mísseis de ombro mirem múltiplos alvos. Quanto mais tempo você pressionar o botão. Mais alvos irá atingir. Vínculo neural concluído. Controle de arma primária e movimento reestabelecido. Peloto. Lançamento de Titã detectado. Prepare-se. Vamos ter que lutar para sobreviver. Tem certeza disso? Confira em mim. Titã da milícia amistada. Chacinho número BT-7274. Levanta o tiro. Nada mal, piloto. Nada mal. Odei esses titãs de atrás de pó. Dita inimigo destruído. Muito bem piloto. Nossa eficácia de combate acaba de aumentar. Piloto. Detectei mais equipes de busca da IMC a caminho. A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson. Até lá, eu e você estamos por conta própria. Marcando na sua interface. É melhor nos apressarmos. É melhor nos apressarmos.